Alessandro Corrêa, da Cheque Mastro, em Especificador do Fabio Ló. Próxima luta, Luísa Martins, da Crici Bárbara Pena Roto, e Luísa Eduarda, da GF Team. Luísa Eduarda e Luísa Martins. Última chamada para Pedro Emílio Minhas, da Índio Jiu Jitsu. O atleta Pedro Emílio Minhas foi desclassificado no padrão de Elora. Vão aparecer para lutar, Romulo Bissurja, Academia Welton Rennelli. Romulo Bissurja, Academia Welton Rennelli. Diogo Sampaio, Academia Stormfighter, Vino Militante. O outro. William Martins, da Grécia Martins. Luísa Eduardo da GF Team. Luísa Eduardo da GF Team. Luísa Eduardo da GF Team. O atleta mesmo é guiado para a equipe Meliana e a referência classificada com o W.O. 4 e 15, gente tinta. Vamos parecer para o Itá, Romulo de Souza, Academia Welton Ribeiro. Romulo de Souza, Academia Welton Ribeiro. Vamos parecer para o Itá. A grupo masculino preta, categoria média, chave 2. Última chamada para o Tomio Carlos Farinha, Academia Margem. E última chamada para Diego Revaldo Pereira, Carlinhos Jiu-Jitsu. Fabiano Silva, Mais Viva. E Vinicius Donnelly, Jardim. Vinicius Donnelly, Jardim. Vinicius Donnelly, Jardim. Boa noite. 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 Aplausos Aplausos